Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Eu sou a Patrícia Oliveira, do canal Brincando e Aprendendo PS. A história de hoje é muito divertida. É de Lenice Gomes. A casa das 10 furumfunfelhas. Vamos ouvir? Está vendo aquela casa cheia de fitas? É a casa das 10 furumfunfelhas. Nela tem uma placa. Esta casa está ladrilhada. Quem a desladrilhará? O desladrilhador. Quem a desladrilhar, bom desladrilhador será. As irmãs furumfunfelhas, sempre muito animadas, gostam de se reunir numa grande roda na calçada. E assim vão soltando seus nós da língua. A primeira furumfunfelha, muito senhora de si, fala. Fui ao cinema, nema, nema, nema. Ver um filme chato, 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 chato. Era de cachorro, osso, osso, osso. Tinha carrapato, pato, pato, pato. Deu um tangolomango nela. Não ficaram senão nove furumfunfelhas. A segunda furumfunfelha, com o nariz arrebitado, tropeça aqui, tropeça lá. Brinca. A aranha arranha a rã. A rã arranha a aranha. A rã não arranha a aranha. Nem a aranha arranha a rã. Deu um tangolomango nela. Não ficaram senão oito furumfunfelhas. A terceira furumfunfelha, se sacudindo de contente melodia. Maria mole é molenga. Se não é molenga, não é Maria mole. É coisa malemolente. Nem mala, nem mola, nem Maria, nem mole. Deu um tangolomango nela. Não ficaram senão sete furumfunfelhas. A quarta furumfunfelha, pra lá de chiquita bacana, cantarola. Esta burra trota, trota, trota. A burra trota, trinca. A murta, brota. Brota a murta ao pé da porta. Deu um tangolomango nela. Não ficaram senão seis furumfunfelhas. A quinta furumfunfelha, com ares de que tudo sabe, tagarela. Se cada um vai à casa de cada um, é porque cada um quer que cada um lá vá. Se cada um não fosse à casa de cada um, é porque cada um não queria que cada um fosse lá. Deu um tangolomango nela. Não ficaram senão cinco furumfunfelhas. A sexta furumfunfelha, com sua saia rendada, poetiza. Alice disse que eu disse que o que ela disse era um poço de tolice. Mas eu disse que ela disse, que eu disse o que ela disse. E quem fez o disse e não disse, foi a dona Berenice. Deu um tangolomango nela. Não ficaram senão quatro furumfunfelhas. A sétima furumfunfelha, magricela que só ela, anuncia. O princípio principal do príncipe-principia, principalmente no princípio principesco da princesa. Deu um tangolomango nela. Não ficaram senão três furumfunfelhas. A oitava furumfunfelha, dando nozinhos no cabelo, fofoca. Maria é de Jaguamimbaba. Mas seu marido é de Jaguamambi. Ela é boa cozinheira e sempre diz que farofa feita com farinha fofa, faz uma fofoca feia. Deu um tangolomango nela. Não ficaram senão duas furumfunfelhas. A nona furumfunfelha, com os olhos brilhantes, revela. Três bruxas olham para três relógios Schwartz. Qual bruxa olha para qual relógio Schwartz? Essa furumfunfelha era metida a gringa? Desafio vocês a fazer a leitura. Deu um tangolomango nela. Não ficou senão uma furumfunfelha. A décima furumfunfelha, metida elegante no seu salto fino, rima. No alto daquela serra está uma pega a paparafava. A pega-papafava, parafava não paparapega. Deu um tangolomango nela. Não ficou nenhuma furumfunfelha. A rua ficou muda. De repente, um menino em cima do telhado, de onde tudo observava, grita. Lá vem o velho Félix, com o fole velho nas costas. Tanto o fagulho velho Félix, como o fole do velho Félix fagulha. O velho Félix se desmancha em sorrisos. Ele vem acordar as dez furumfunfelhas com seu fole. Todo mundo sabe que elas morrem de amores pelo Félix. E do fole, fagulham adivinhas. A cada divinha descoberta, uma furumfunfelha despertará. Que é o que é? Eu a vi viva, eu a vi morta, eu a vi correr. Depois de morta. Vocês sabem o que é? A folha. Aqui estão muitas irmãs. Levam anos no mar e ainda não sabem nadar. Vocês sabem o que é? A areia. Irmão e irmã são e jamais juntos estão. Quando ele vem, ela vai. E se ela chega, ele sai. Vocês sabem o que é? O dia e a noite. E com isso, acordam cinco furumfunfelhas, meio sonolentas. Entusiasmadas, como o velho Félix, começam a dizer. São três irmãs numa casa. Uma foge sem querer. Uma quer ir e não pode. Outra fica até morrer. Vocês sabem o que é? A fumaça, a labareda e a brasa. Seu botão ninguém aperta. Seu perfume ninguém vende. Sua cor não é pintura. Sua beleza surpreende. Vocês sabem o que é? A flor. Duas bolas coloridas carregam um brilho profundo. São como duas janelas mostrando a vida e o mundo. Vocês sabem o que é? Os olhos. Brilha, mas não é joia. Boia, redonda e nua. Cresce e desaparece. Durante a noite flutua. Vocês sabem o que é? A lua. As outras cinco furunfunfelhas vão acordando. E Félix, envolvido no jogo, começa a tocar o fole. Umas vão e outras vêm. Debaixo do céu se mantém. Adivinha o que é? As nuvens. Amarelo é meu centro. Branca soa ao redor. Me consultam os namorados quando apareço na primavera. Adivinha o que é? A margarida. Quando eu te vejo, me vês. Quando me vês, eu te vejo. E não aparento ser feio. Adivinha o que é? O espelho. Somos sete e todas nós boa harmonia formamos. Os nossos nomes dependem do lugar que ocupamos. As notas musicais. E deixando o fole de lado, o velho Félix foi experimentar estes desenrolares tão conhecidos das dez irmãs. Era uma vez um cantador. Furum-fun-for, trium-fun-for, misericultor. Que foi a cantoria. Furum-fun-faça, trium-fun-faça, misericultor. E se enamorou por uma furum-fun-feira, trium-fun-feira, misterio-fun-feira. E elas olham uma para a outra e pensam. Será comigo ou com ela? E as furum-fun-feiras vão cercando o velho Félix. A quem Félix vai dar o coração? Deu um tangolomango nele. E perguntam às dez irmãs. O que é uma coisa que se quebra ao falar? Sabem o que é? O segredo ou o silêncio. O velho Félix acorda e toma de novo seu fole. O menino no telhado aplaude aquela animação. E as furum-fun-feiras desatam as línguas. Não sei se é fita, não sei se é fato. O fato é que o velho Félix nos fita mesmo de fato. E aí, gostaram da história? Espero que tenham gostado. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. Beijos e até a próxima.